O mês inteiro é dedicado às mulheres e para homenageá-las, os representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, em parceria com várias instituições de Moarama, realizaram um dia especial com várias ações. As participantes tiveram a oportunidade de verificar a pressão, alimentação, explicação sobre contraceptivos e, claro, cuidar da beleza. Angelina acordou cedo para participar. É um dia muito importante para as mulheres, né? Todas as mulheres, ah, está por aqui, está muito bonito, está... Então a gente veio para aproveitar, né? Aqui não é sempre que tem essas coisas, né? Para nós. Então, quando tem, a gente aproveita. Acordou cedo para se cuidar aqui também? Acordei seis e meia. Para chegar mais cedo. O que a senhora vai fazer aqui hoje? Eu vou fazer a sobrancelha e vou ver se der para fazer a unha, se der outra coisa, massagem. Se der, eu vou fazer. O intuito da ação também é alertar as mulheres contra a violência doméstica. Nós temos a orientação jurídica, vão estar aqui a Delegacia da Mulher, a Polícia Militar, a OAB, o INSS, até porque tem uma novidade que as mulheres vítimas de violência, né? Que tiveram uma cicatriz, hoje ela pode fazer uma cirurgia reparadora pelo SUS. Então essa orientação que vai ter, nós vamos ter a saúde fazendo os procedimentos, a ferição de pressão, vamos ter matéria com orientação, vamos ter mariquê, vamos ter estética, que já tem uma fila ali, né? Para fazer a sobrancelha, a massagem. Então vai ser um evento maravilhoso. A Unipar sempre é parceira de ações que envolvam a sociedade. E os acadêmicos vieram oferecer um dia especial às mulheres. Muito bacana, é muito interessante essa integração que proporciona aos nossos acadêmicos esse momento, porque além dessa convivência, dessa troca de experiências pessoais, né? Com as nossas senhoras que estão participando, elas também têm a oportunidade de ir aprimorando a sua técnica no procedimento. Então elas estão oferecendo aqui os serviços de modelagem de sobrancelha, estão oferecendo a quick massage para um relaxamento. Estamos oferecendo também a parte de análise de pele e orientações, né? Quanto ao uso de protetor solar e outras orientações inerentes a essa parte. Porque hoje a estética não é somente a aparência, né? Mas também é um bem-estar completo do indivíduo. O prefeito de Umarama prestigiou o evento e diz que a mulher tem um papel fundamental na sociedade. E nós não poderíamos de jeito nenhum deixar passar batido sem nenhum evento importante para fazer esse reconhecimento da importância da mulher na sociedade, como trabalhadora, como mãe, como estrutura de família, enfim. Hoje a mulher está em todos os segmentos, ela é muito importante para todos nós, para as nossas vidas, enfim. Eu acho que é um momento importante, é um momento para muita reflexão, para realmente entender a importância da mulher cada vez mais em todos os setores, reconhecer realmente e uma forma de transmitir para as mulheres, vocês são importantes para todos nós, para as nossas vidas, para as nossas atividades econômicas.